Seu Juscelino nem sempre utiliza o sistema de mototaxis, mas quando precisa, não recorre à tabela de preços. Ele nem ao menos sabe que há um valor definido para a corrida. Confesso que eu não sei que tem essa tabela, até pelo fato de eu não ser um usuário habitual. Para os profissionais legalizados, a tabela de preços está sempre ali, colada ao corpo, mas às vezes os valores não são informados ao usuário e o preço da corrida acaba sendo definido entre o passageiro e o mototaxista. Eu pergunto quanto é que me leva no local e aí não diz tanto. Para garantir uma cobrança mais justa para o serviço de mototaxi em Teresina, a prefeitura definiu uma planilha de gastos. O valor da bandeirada, que é o início da corrida, ficou definido em R$ 3,00. Por cada quilômetro percorrido, o passageiro deve pagar R$ 1,10 durante o dia e R$ 1,30 durante a noite. A mudança foi publicada no Diário Oficial do município. E para facilitar ainda mais a vida desses profissionais, a Superintendência de Transportes e Trânsito criou um aplicativo para o sistema Android, que define o valor que deve ser cobrado por cada quilômetro percorrido. O problema é que poucos profissionais na capital utilizam essa nova tecnologia. O aplicativo criado pela prefeitura também não é utilizado pela maioria dos profissionais. Para o sindicato da categoria, falta fiscalização. Falta de fiscalização, não tenho nenhuma dúvida disso. O poder público, já que ele impôs essa tabela para a gente, e a gente aceitou, hoje é fato, é de direito, o mototaxista, através de uma assembleia que nós fizemos no sindicato, a maioria aceitou a tabela e aceita. E a tabela até que ela é justa, ela não é... Agora, a sociedade é quem tem que se manifestar quando ela se sentir lesada. Quem precisa das motos para se locomover, sabe que a definição do valor da corrida poderia gerar uma certa economia mensal. Você não fica aquela dependência em chorar o valor para o mototaxista.